Bem-vindo ao meu apartamentinho. Por aqui a gente vai aprender a fazer muitas coisas legais. Todos os projetos do tipo Faça Você Mesmo ou o tal do Do It Yourself para deixar a casa mais bonita sem gastar muito. Se você me conhece do Coisas de Diva, fica tranquila que o Coisas de Diva continua lá. Eu continuo participando normalmente do Coisas de Diva, mas eu resolvi deixar nesse canal aqui todos os meus projetos de Faça Você Mesmo, que vai ter muito, muito dentro desse apartamentinho. Então eu resolvi filmar todo esse processo para, quem sabe, te inspirar a fazer algo bacana aí na sua casa sem gastar muito. Vai ter muito projeto baratinho, muito projeto sem gastar nada usando o que a gente tem dentro de casa. E sempre tentando criar novos objetos legais, bonitos, descolados para a nossa casa. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma manta de maxi tricô, sem precisar usar agulha e usando um material muito parecido com a tal da lã merino. Esse tipo de manta está super na moda lá nos países da Europa. Só que é uma manta muito cara, porque a lã merino é uma lã super grossa e ela custa caro. Então até que no Brasil, se você for comprar lã para fazer uma manta pequena, você vai gastar no mínimo 300 reais fora mão de obra. Então eu procurei por uma alternativa a lã merino e eu achei no Aliexpress um material de acrílico que imita lã merino. Não é lã, mas é muito parecido com a lã. Então eu encomendei esse material lá no Aliexpress. Demorou dois meses para chegar, mas eu posso te dizer que o material é realmente muito parecido com a lã. Ele também é grosso, também tem esse aspecto mais rústico, mas realmente é um material sintético. Então se você for manipular muito a sua manta, vai começar a criar bolinha nessa manta. Então a minha recomendação é que se você for comprar também do Aliexpress, você use a sua manta mais como decoração. Porque esse material acrílico realmente não é muito forte, não é muito robusto. Eu fiquei meio perdida na hora da quantidade que eu queria encomendar dessa lã e acabei comprando dois pacotes que deu mais ou menos 70 reais. E como eu te disse, demorou dois meses para chegar. Eu vou deixar o link para a compra desse material acrílico aqui na caixinha de comentários. E caso você prefira comprar lã de merino mesmo, você pode procurar nos armarinhos que agora ele está bem comum. Então está fácil de achar. Esse material acrílico é um pouco mais barato, mas vou te dizer que para fazer uma manta grandona, a gente acaba gastando muito. Fica ainda um pouco mais barato do que usar lã mesmo, mas mesmo assim não é lá tão barato não. Eu vou te dar um spoiler já e dizer que eu fui muito otimista em encomendar só dois pacotinhos dessa lã de mentira, que não deu para nada, então a minha ideia era fazer uma, tipo uma peseira, sabe, para colocar na cama, que é tipo aquela mantinha estreitinha para colocar na parte de baixo da cama. E dois pacotes e não deu para nada. Eu aí para os meus cálculos, eu imagino que eu deveria ter comprado cinco pacotes para fazer uma peseira de 50 cm de largura e que dê na cama queen. Então eu precisei encomendar mais desse material, então vai demorar mais dois meses para chegar, mas em algum momento eu vou terminar essa minha mini manta aí. Se você pensa em fazer uma manta mesmo, uma manta de solteiro ou uma manta para sua cama de casal, calcula aí direitinho, não vai fazer como eu. Usando um ponto bem largo, eu calculei aí que um pacote dá para mais ou menos um quadradinho de 50 por 50 cm. Então pensa aí na hora de você encomendar esse material do tamanho da sua manta e o quanto você vai precisar de lã. E ó, não me pergunte quanto você precisa para que eu não saia se eu mesma comprei errado e imagino indicar para outra pessoa. Mas pensa aí, um pacotinho dá por um quadradinho de 50 por 50. Para fazer a nossa manta é a coisa mais fácil do mundo. Se você já fez tricô ou crochê na sua vida, alguma vez é ainda mais simples. Porque a gente usa os dedos mesmo para fazer ali o ponto. Eu fiz um ponto bem largo para fazer a lã Renée e também para ficar um ponto maior, um maxi tricô mesmo. Então eu fiz uma laçada praticamente do tamanho da palma da minha mão. Eu vou te explicar aqui, mas eu tenho certeza que você não vai entender nada. Então presta atenção nas imagens aí que eu acho que você vai aprender melhor vendo o vídeo. Eu comecei fazendo uma correntinha com esse ponto bem largo para começar a nossa lã. Então veja aí que eu dou uma laçada na minha mão e puxo a lã por dentro desse ponto. E fui fazendo isso até atingir a medida de mais ou menos 50 centímetros, que era quanto eu estava chutando aí que ia medir a minha peseira. Depois disso é só pegar essa laçada e continuar passando a lã por dentro dela, formando esses pontos. Com um ponto realmente bem largo, que é o que eu acho mais bonito. Se você quiser fazer um ponto um pouco mais apertado, está liberado, fica bonito também, mas você vai precisar de mais material. E é só ir seguindo esses pontos. Seria ideal ter uma agulha de tricô, daquelas bem largona, porque daí a gente não perde os pontos ali nesse processo. Mas no final das contas eu achei que a agulha só ia atrapalhar. Então só toma cuidado na hora que você for fazendo as laçadas, para você não perder ali o ponto na hora de puxar o fio. Mas é bem simples de fazer. Eu não demorei nem meia hora para fazer essa minha meia peseira aí. E depois para terminar a manta é só terminar com um ponto de correntinha igual a gente começou lá no comecinho do vídeo. E depois para terminar a manta é só terminar com um ponto de correntinha igual a gente começou lá no comecinho do vídeo. E depois para terminar a manta é só terminar com um ponto de correntinha igual a gente começou lá no comecinho do vídeo. E depois para terminar a manta é só terminar com um ponto de correntinha igual a gente começou lá no comecinho do vídeo. E é isso, a caboa é bem fácil de usar. Eu acho que é um tipo de manta bem bonito, rústico, que fica bonito realmente como decoração. E como eu te falei, se você pretende usar ela mesmo para se cobrir, para ver televisão, manusear realmente bastante a manta. Eu recomendo realmente que você procure pela lã de merilo, que também é um material bem sensível, mas eu acredito que ela tem uma qualidade melhor do que esse material acrílico que eu achei no AliExpress. Espero que você tenha gostado dessa minha dica. Semana que vem eu volto aqui com mais um projeto para você fazer sozinha em casa e deixar aí o nosso lar ainda mais bonito. Logo eu estou por aqui de volta. Te vejo semana que vem.